A lei que tornou obrigatório o uso da cadeirinha para o transporte de crianças nos carros, reduziu em 23% o número de mortes. Pela primeira vez, houve queda nesses óbitos. Quem descumprir a regra, paga multa, além de perder 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Gael ainda está aprendendo as primeiras palavras, mas já sabe que para fazer qualquer passeio pela cidade, um equipamento é indispensável. O garoto tem um ano e oito meses e desde que nasceu só sai de carro na cadeirinha. Primeiro ele andava naquela virada para trás, quando ficou perto de 9 quilos, nós colocamos essa que é apropriada virada para frente, ele adora. Yuri também não dispensa a cadeirinha na hora de passear com as crianças. Para levar o primo Lucas de 5 anos, ele providenciou um assento de elevação. O assento de elevação vai garantir que para a idade dele ele tenha uma posição adequada do cinto. Então, tendo essa posição, a segurança está totalmente incorreta. Desde que a lei da cadeirinha entrou em vigor, o número de mortes no trânsito entre crianças de 0 a 10 anos caiu 23%. De acordo com o Ministério da Saúde, isso significa que toda semana uma criança deixou de morrer vítima de acidente de carro no nosso país. Dados do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde mostram que de setembro de 2005 até agosto de 2006 foram registrados 238 óbitos no trânsito com crianças de até 10 anos. De setembro de 2009 a agosto de 2010 foram mais 296 mortos. No ano seguinte, quando a lei já estava em vigor, o número caiu para 227 vítimas fatais. De acordo com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, essa foi a primeira vez em seis anos que houve uma redução nas mortes de crianças no trânsito. Pela primeira vez nós tivemos uma redução nesses óbitos, o que mostra que a população adere sim a medidas mais restritivas, medidas que reforçam a segurança no trânsito, mas isso tem que estar combinado com a fiscalização pelos estados, sobretudo a Polícia Militar, o Departamento de Trânsito dos estados e municípios. Esse número tem que ser visto como um número para reforçar a energia de fiscalização e orientação às famílias. Para a Érica, a cadeira é item essencial e uma segurança para a família. O carro da frente para, eu tenho que frear, eu sei que ele não vai ser projetado contra o banco, não vai se machucar, ser jogado aí no banco de trás, então me sinto segura mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.